Boa. Mas a gente pega do começo, aí fica bonitinho. Eu tava jogando de sniper lá na outra. Jogando certo, mano. Aí, do começo. Tem que ter raio do time, hein? O cara com arma... Ah, sei lá, M13. Foi feito. Flávio! O que é o diabo? Múltiplos chutados! Os inimigos estão prontos para atingir. Ah, tinha posta. O inimigo morre, o inimigo morre. Confirma o próximo ponto alto. Estou no próximo. Já tô no ponto. Pistolinha é um bicho, hein? Nossa, velho! Pistolinha que eu tô aqui é um bicho, filhão. Vamos usar esse aqui bugado. É muito ruim de controlar esse streak. Quem é esse? O bugou! É difícil. É o míssel? É! Moassa, bugou! Ah, mano. Travou, cara. Para atacar a skin do ninja, tá tryhardando, hein? Deixa ele. Tomei. Deixa ele trahardar lá. Trahardar não, filhão. Corre! Ah, mano. Tava dando rumo. Trahard aí, doidão. Ah lá. Trahard aí, pra tu ver. Proveço o ping. Proveço o ping. Ele vir. Próximo. Ah, manco a munição na hora, velho Confirming next hardpoint, stand by Enemies inside the perimeter Enemies inside the perimeter Enemies inside the perimeter Toma, pula aí, filha da mãe Nossa, mano Eu tirei o cara aqui no ponto Pula Nossa, velho Tem um cara aí, o cara com a mãozinha aí, ó Pula, amassou ele Meu amigo Tentei puxar a mira pro outro, não deu Pula, pula, pula Sobe, sobe, sobe Ah, meu deus, não tomei a pedra Pula, tá Pula, pula Pula, pula, pula Afirmity next hardpoint, stand by Stand by, stand by Enemies inside the perimeter Pula, pula, pula Mano Hum, você quer virar ali Os papéis chineses Muito bom Tá maluco A pegada é essa, hein Tem fogo lá dentro, vai Cadê aqui? Ah, o maluco não morreu Ah, o maluco não morreu Que esgama Olha, cara, eu tô com o ponto já Ô louco Vixe Maria Vai Vai brincando, meu irmão E aí E aí Nossa Senhora Que isso, galera Mano, imagina isso aqui Nossa Senhora Que loucura É um modo mais longo Isso não morre tanto que nem no mata-mata, né Caramba, fiz 29, tá, pés Primeiro, eu fiz 33, cara Caraca, meu irmão É que eu fiz ponto pra caramba É, fiquei no ponto Foi por isso Tu fez do BJ, foi do objetivo Galera, que espreteco, maluco Caraca Isso contra os chineses Com pingue bom, hein, mano Pois é Tá maluco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau